Olá amigos do Planeta Sonic, eu sou o Vitor Miller e atendendo ao pedido do nosso hipermembro Philemon Lima, hoje estamos trazendo um vídeo ultra polêmico, 10 razões para dar uma segunda chance ao Sonic 2006. Todos nós sabemos que o game é, tecnicamente, o mais fraco de toda a série de modo indiscutível, devido aos inúmeros loadings, problemas de câmera, bugs, uma história cafoníssima entre a Elise e o Azulão, além de que o lançamento prematuro botou tudo a perder. Como nós dissemos em nossa videoanálise de alguns anos atrás, se explorarmos bem a fundo, podemos encontrar muitos valores em uma joia bruta e que o Sonic 2006 é de fato uma joia bruta não lapidada. Antes de continuar, já deixa o seu gostei que me ajuda demais e não deixe de se inscrever em nosso canal e sem mais delongas, vamos lá! Número 1! A trilha sonora! A primeira razão é a mais óbvia de todas e talvez o principal ponto positivo do Sonic 2006. A trilha sonora deste game é considerada não só muito boa, como uma das melhores de toda a série do Azulão, seja nos temas das fases ou faixas cantadas. Se tem uma coisa que o Sonic 2006 é unânime em algo positivo, é nas músicas. Número 2! Introdução do Silver. Desde a época do Mega Drive, a Sonic Team tinha a missão de desenvolver um novo personagem para a série Sonic a cada jogo novo principal. Isso aconteceu com Tails no Sonic 2, Knuckles no Sonic 3, Amy Metal Sonic no Sonic CD, Shadow e Rouge no Adventure 2 e assim sucessivamente. O último game que manteve essa tradição foi justamente o 2006 com a chegada do Silver. Na época, a comunidade de fãs ficou bem dividida perante a chegada do Uriço Prateado, ainda mais considerando que ele veio no próprio 2006, que já é bem polêmico por si só. No entanto, ele acabou ganhando respeito no longo prazo e hoje em dia tem uma significativa legião de fãs que amam o personagem e ficam loucos para um game protagonizado por ele. De fato, o Uriço Prateado com poderes telecinéticos foi um acerto do Sonic 2006. Número 3! Blaze no mundo 3D. Outro ponto que pode passar despercebido para muitos hoje em dia é que a primeira vez que vemos a Blaze em um mundo tridimensional foi no Sonic 2006. Até então, ela só tinha aparecido no Sonic Rush. Além disso, essa é a única vez que jogamos com a personagem em um jogo principal, considerando que depois dele ela só apareceu no Generations como parte da história. Fora que a amizade entre ela e o Silver também ficou muito bonita. Número 4! História do Shadow. Por falar em história, muitos consideram a participação do Uriço Negro no Sonic 2006 como a melhor entre todas quando falamos das cenas. Isso porque o Shadow não está nem tão melancólico e triste quanto nos jogos anteriores, mostrando que realmente deixou seu passado para trás, mas sem deixar de ser o Uriço Negro, que todos nós amamos. Fora que a cena final dele é considerado por muitos o ponto alto do Sonic 2006. Número 5! Enredo mais dramático. Esse ponto foi citado pelo próprio hipermembro e de fato a história do Sonic 2006 como um todo é bastante dramática, com cenas apelativamente tristes durante a reta final, o que pode agradar aqueles que curtem o enredo mais sério. Aqueles que se envolvem com a trama podem ir às lágrimas em alguns momentos. Número 6! Cenas em vídeo. Assim como as músicas, é unânime que os jogos do Sonic tem cenas em vídeo que são muito lindas e com o Sonic 2006 não é diferente. Desenvolvidas pela Mars Animation, a gente está praticamente assistindo a um filme de animação do mascote. Destaque para a primeira cena e também o desfecho do game, em que a boca da Elise segue os movimentos labiais referentes à dublagem igualzinho. Claro. Mas eu me senti tão... familiar, de alguma forma. Número 7! Vários personagens jogáveis além dos principais. Essa foi a última vez que também jogamos com os outros personagens icônicos, já que o Shadow e o Avatar só vieram em Sonic Forces que surgiu 11 anos depois. Evidentemente, falando dos jogos principais. No Sonic 2006, além dos três ouriços, cada um deles tem dois amigos que controlamos partes da fase ou até cenários inteiros com eles. Ou seja, ao selecionar o Sonic, jogaremos partes de algumas fases com o Knuckles e o Tails, com o Shadow é o Omega e a Rouge e com o Silver é a Blaze e a Amy Rose. Nessa época, a mídia reclamava que jogávamos por muito tempo com os outros personagens que não fosse o Sonic e por essa razão, os jogos do Unleashed de em diante passaram a apostar apenas no azulão. Já hoje em dia, é praticamente unânime que amamos jogar com o ouriço azul, mas que também gostamos dos outros personagens. Número 8! Mephiles the Dark! Provavelmente o vilão mais vilão entre todos que já apareceram na série Sonic, o Mephiles é a pura encarnação da maldade, sendo um demônio sem forma que serve como principal antagonista da história do Shadow. Manipulador, chantagista, egoísta, esse cara dá medo. Foi outro ponto muito criticado na época do lançamento por ser um pouco sombrinho demais para o que um jogo do azulão deveria ser, mas atualmente tem uma significativa legião de fãs. Muitos questionam se um dia ele voltará, algo que particularmente acho quase impossível, a menos que faça pequenas participações em jogos e spin-offs. Número 9! Temas variados! Um ponto bem bacana do Sonic 2006 é que as fases contam com temas variados, mesmo dentro dos clichês da série Sonic. A Wave Ocean é a típica fase tropical, mas pela primeira vez passa a sensação meio de estar no Havaí, se aproximando bastante da Emerald Coast de Sonic Adventure, mas tendo um estilo próprio. Já a fase de gelo, White Acropolis, serve como base do Dr. Eggman. Ou seja, as fases não são muito originais, mas elas são criativas. Fora que também há fases que apostam em temas novos, como as duas do Futuro Destruído. E número 10! O chute do Shadow na cabeça do Silver! Tudo bem que é só uma ceninha, mas é a primeira vez que eu assisti a uma horrídida risada. Esse é aquele momento que você percebe a razão pela qual o Shadow é o seu personagem favorito. Menção honrosa! O beijo da Elise com o Sonic! Ah não, aí não, aí ele extrapolou. Ok, todos nós sabemos que o beijo da Elise com o Sonic foi algo nada a ver e é errado em muitos níveis. Ela é uma humana e ele um oriço. A Amy Rose não esboçou nenhuma reação e fica uma cena completamente esquisita. No entanto, o título do vídeo é 10 razões para dar uma segunda chance ao 2006. E essa cena vale a pena como uma experiência antropológica do que não fazer com uma série. E esse foi o nosso vídeo com 10 razões para dar uma segunda chance ao Sonic 2006. Se gostou, não deixe de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Além disso, não deixe de virar um hipermembre e ter a oportunidade de pedir um vídeo. Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic. Um abração, galera! Até o próximo vídeo!